Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso, e mais uma vez aí, né, vamos falar de Tabata Amaral. O governador de São Paulo, João Dória, que está em Londres, né, está lá palestrando, ele declarou que trocou mensagens com Tabata Amaral, e lá na palestra dele, no evento, ele afirmou que a Tabata possui o rosto e a alma do PSDB. Bem, quem assistiu meu último vídeo aqui sobre a Tabata Amaral, viu que eu falei justamente isso, né, que ela é uma pessoa de esquerda e com uma linhagem aí muito parecida àquela esquerda apresentada pelo PSDB. Essa esquerda aqui, o PCOS da vida, né, Brasil 247, esses apontam como direita. Para essas pessoas, o PSDB, a Aécio Neves, essa gente toda é de direita. Então, criam-se essa confusão justamente para fazer esse teatrinho das tesouras. E é impressionante, né, porque a Tabata Amaral, ela foi criada aí pelo Lehman, né, o George Lehman, o bilionário brasileiro que vive na Suíça, e que financiou vários candidatos aí para, através do RenovaBR, né, que é um movimento patrocinado aí por bilionários para criar novas mentes políticas, né, novos personagens ali para poderem atuar. Engraçado que o Lehman, diretamente, ele não patrocinou a Tabata Amaral, né, mas aí bota a Bilho Diniz, do Grupo Pão de Açúcar, entre outros grandes empresários que patrocinam, né, esses jovens prodígios aí que vêm de universidades geralmente enviesadas para a esquerda, como é a própria Tabata Amaral, que vem, se formou em Harvard, né, que é uma das universidades mais esquerdistas dos Estados Unidos, isso aí é conhecimento de todos, e vem aqui no Brasil criar, fazer o seu ativismo travestida de moderado. Então, esse é o grande esquemão da esquerda, você precisa ter, né, Jandiras Fegales, Jean Wyllys, Marcelo Freixo, gente dessa laia aí, para contrapor gente da laia de A.S. Neves, José Serra, Tabata Amaral, né, Rodrigo Maia, essas pessoas que eles tentam jogar para a direita e criar um jogo político ali dentro do mesmo espectro. E esse joguinho de cena todo, né, por que o João Dória falou isso da Tabata Amaral? Porque ela está aí para ser expulsa do PDT, o PDT é um partido que pertence à Internacional Socialista e que camufla isso de maneira muito eficiente aqui no Brasil, né, pouca gente sabe disso, só que realmente está antenado à política, o PDT para muitos é só um partido trabalhista, ou na verdade ele faz parte do movimento da Internacional Socialista, só que você jogar no site oficial da Internacional Socialista, você vai ver lá o PDT integrando esse grupo. Agora, o Ciro Gomes, né, já afirmou que a Tabata deveria ser expulsa, assim como os outros deputados do PDT, e houve logo um movimento dentro do PDT para não perder essas personalidades, porque sabem muito bem que a Tabata Amaral, ela ganha visibilidade, ela traz visibilidade para o partido, e isso para eles é interessante de certo modo. Então, é mais um joguinho de cena, só que devemos sim ficar preocupados, né, ficar preocupados não, ficar em alerta, porque às vezes as brincadeiras viram realidade. Caso a Tabata Amaral seja expulsa mesmo do partido, né, ela deve ir, já está tudo meio que tramado ali, para ela ir para o PPS, né, e isso pelo menos é o que circula em Brasília. Não sei se o PDT vai avançar com essa expulsão, mas ela iria para o PPS, não para o PSDB, apesar de o Dória dizer que realmente ela tem o rosto e a alma, e é exatamente isso que ela é, o rosto e a alma do PSDB. Agora surgem figuras que já deveriam estar expulsas do seu partido para convidar novos integrantes para o partido. Eu estou falando justamente do Alexandre Frota. Alexandre Frota, que já deveria ter tomado um pé na bunda do PSL há muito tempo, ele fez um tweet, né, logo no dia lá da votação, dizendo que a Tabata Amaral, que o PSL estaria de braços abertos para a Tabata Amaral. Não é a primeira vez que esses convites estranhos aparecem no PSL, inclusive foi necessário que o próprio Eduardo Bolsonaro há pouco tempo atrás desmentisse aí o pedido para aquele cara de Brasília lá, que parece que se dava golpe nas pessoas nos Estados Unidos, então parece que disseram que ele ia integrar também o PSL, ia ser convidado, estava falando mal do Paulo Guedes, e a Bia Kicis, que é presidente do regional do partido, já desmentiu isso. Então essas coisas surgem. Se não ficarmos atentos e divulgarmos a mensagem e alertarmos outras pessoas, essas pessoas compram a ideia de que a Tabata Amaral está no partido errado. Você vê analistas como o Rodrigo Constantino, dizendo que a Tabata Amaral deveria sair do PDT, como se o PDT é que estivesse errado, e não a Tabata Amaral. A Tabata Amaral usou o PDT como escadinha ali, como uma legenda, é uma esquerdista, só que possui o seu pé no liberalismo. Na verdade, essa atuação de grandes bilionários para favorecer determinados sistemas e o indetrimento de uma pauta conservadora é comum no mundo todo. Todos sabemos, eu já cansei de bater nessa tecla, que a reforma da Previdência é um óbvio lulante. Todos sabem que ela é necessária. Simplesmente por isso que ela votou. Porque os próprios patrocinadores dela, o Abílio de Nins, essa galera toda do Pão de Açúcar e tudo mais, eles sabem que é necessária a reforma da Previdência. Então eles não são estúpidos a esse ponto. Então você vota com aquilo ali. Agora, quando a gente parte de premissas, por exemplo, com uma legítima defesa, que foi a questão do decreto das armas do presidente Jair Bolsonaro, a Taba Tamaral, para quem não sabe, fique sabendo, todos nós sabemos aqui que o decreto foi derrubado lá no Senado. Mas havia já um outro pedido para ser analisado na Câmara dos Deputados que foi impetrado pela Taba Tamaral. Então a Taba Tamaral, que alguns da esquerda querem classificar como direita, ela foi protagonista na tentativa de queda do decreto do presidente da República numa coisa tão importante como a legítima defesa. Então, não se enganem com essa gente. É como o meu amigo lá do Twitter, o Carlos Eduardo Dias, ele postou o seguinte. Para não haver chororô, como na traição, entre aspas, do MBL, do Cajuru e etc., digo que Taba Tamaral é da esquerda, Taba Tamaral é da esquerda e vai repetindo várias vezes. Tudo isso é puro teatro. As mesmas pessoas que se iludem com gente como Taba Tamaral são as mesmas que dizem que o MBL traiu, são as mesmas que dizem que o Cajuru traiu. São pessoas que nunca enganaram ninguém. Taba Tamaral nunca falou que ela é uma diretista, que ela está pregando as pautas da direita. Em nenhum momento ela falou isso. As pessoas criam esse rótulo para a pessoa e depois dizem que ela traiu. Na verdade, quem está se traindo é você mesmo. Então, prestem atenção, muito cuidado aí com esses falsos direitistas que nem arrogam para si esse título. Taba Tamaral é uma pessoa de esquerda. Taba Tamaral, nos Estados Unidos, estaria no Partido Democrata e teria trânsito fácil. Afinal, ela veio de Harvard. Harvard é um polo, assim como a UFRJ está para o PSOL aqui no Rio de Janeiro, Harvard está para o Partido Democrata nos Estados Unidos. Então, esse é o contexto atual. João Dória falou uma obviedade que eu já tinha antecipado aqui no canal, que a Taba Tamaral é exatamente o que prega o PSDB. Enquanto isso, tem pessoas aí como o Alexandre Frota querendo trazer mais esses embustes aí para o partido que já está tão complicado ali defender as pautas do governo. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Sempre bom estar em alerta, vejam o que as pessoas defendem. Principalmente, a primeira coisa que você precisa entender é entender o que o rótulo esquerda e direita significa. Existem nuances entre um ponto e outro. Existem nuances, gente. Não é preto nem branco. Tem os cinzas. Dentro desses cinzas, você precisa saber se é um cinza claro ou se é um cinza escuro. E aí, você precisa saber quais são as premissas básicas que cada espectro político defende. Esses rótulos, mesmo hoje em dia, eles são válidos, sim, para classificarmos, para generalizarmos e, a partir daquele ponto, nós analisarmos mais detalhadamente. Mas o rótulo já cria uma separação para não haver confusões. Justamente o que a esquerda, muito inteligente, tenta apagar. Justamente quando você tira os rótulos, fica muito mais confuso, fica difuso e aí você fica na dúvida. Esse cara é direita, esquerda, o que ele defende? Aí você vota no cara achando que ele é uma coisa e, no final, ele te entrega outra coisa. Então, os rótulos são justamente para fazer essa diferenciação, para não causar as confusões que existiam no passado. Vale lembrar que o Brasil, por muito tempo, abandonou esses rótulos e foi a época do império do PT em que o PSDB era supostamente uma direita, mas nunca rogou esse título para si também. Então, aquela confusão ali deixava o eleitor perdido, sem ter uma representatividade, sem um partido ou uma pessoa que pudesse canalizar os seus anseios. Então, prestem atenção com essas falsas narrativas aí de que, ó, não existe mais direita e esquerda. Existe sim, só que existe uma nuância, existem várias direitas e esquerda e você precisa analisar e ser atento quando for ver o que uma pessoa defende ou não, senão a gente acaba votando errado. Tá legal? Aqui foi o Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a próxima, meus amigos. Forte abraço a todos.